Porque ó, a gente tá falando de energia, não tá? A gente tá falando de alimentos naturais, baratos, que trazem energia. Agora, você aí de casa, você já tomou energético? Eu tô falando daquele energético pronto, que vende em mercado. Geralmente se mistura com alguma bebida alcoólica, né? O que esse energético faz no corpo da gente? Será que é legal tomar esse energético? Será que pode? Muita gente vai tomar energético no carnaval. Por isso eu vou conversar com o doutor Antônio Carlos Brandi, que é cirurgião cardíaco, pra desmistificar ou não, conscientizar a gente que não se deve tomar esse energético. Tudo bom, doutor? Tudo bem. Seja bem-vindo, viu? Obrigado. Você viu quanta coisa boa que a gente encontra no mercado, na feirinha, que a gente pode utilizar no nosso dia a dia? Saudável. Isso é fundamental, não é? Sim, saudável. Você que cuida do coraçãozinho das pessoas, tudo isso faz muito bem. Faz bem. A alimentação faz muita diferença. Muita diferença, isso é muito bom. E doutor, vamos falar do energético agora? Porque como eu disse, muitas pessoas vão fazer uso do energético no carnaval. Para a gente entender o que essa bebida faz no nosso corpo, por que ele anima, por que ele agita, por que ele dá toda essa energia? Os energéticos hoje, eles têm uma outra composição, mas praticamente todos têm cafeína, e tem guaraná, e tem ginseng, e tem uma droga que pode simular a epinefrina no corpo. Isso dá uma agitação. O que é epinefria, só para a gente entender? Epinefria é uma droga que a gente tem no corpo, que vai aumentar o estímulo, tipo adrenalina. Então, ele age no sistema nervoso central. E isso tem, para quem já tem uma doença do coração, uma cardiopatia, isso vai aumentar a frequência cardíaca, isso vai aumentar a pressão arterial, e normalmente é associado com álcool, que também atua no sistema nervoso central. E também aumenta a pressão arterial, e também aumenta a frequência cardíaca. Então, a gente fala que é muito comum hoje, esses excessos de álcool com energético, principalmente para os jovens, que hoje todo mundo mistura o uísque com o energético, com uma vodka, com o de energético. As mulheres também, porque fica mais fácil para beber. E tudo isso faz mal para o coração. O coração não gosta de festa. O coração não gosta, de fato, ele não gosta. Porque em festa tem a bebida de álcool, tem o energético, tem os estimulantes, tipo êxtase, tem o cigarro. Então, o coração não gosta de festa. Então, o coração não combina com o carnaval. E o carnaval ainda é pior, porque nós temos a privação do sono. Então, a mocinha ou o mocinho ficam oito horas, dez horas pulando, e chegam em casa já com o efeito do álcool. Mais energético. Com o energético, e aí fica o dia inteiro acordado, e a noite seguinte tem outra festa. E doutor, você falou das pessoas que têm já algum problema no coração. Se for um jovem saudável, que não tem um problema no coração, e ele fizer o uso do energético com a bebida, ele corre algum risco também? Corre risco. Por conta disso tudo que você fez? Corre risco. O energético, ele atua em todos. Se a pessoa tem uma predisposição, ele tem uma pressão alta, ou ele tem uma predisposição a algum tipo de arritmia, isso faz muito mal. Tem um médico americano que ele usou, criou até um termo, chama-se síndrome do coração pós-feriado. Ele viu que jovens, adultos, usando o álcool durante um feriado prolongado, eles tinham mais tempo de internação e de atendimento por arritmias e por infarto do miocárdio. Um terça-feira de carnaval nos Estados Unidos, em New Orleans, tem um mar de graça, que é uma festa deles, tipo o carnaval nosso. E eles notaram que em New Orleans aumenta em 23% a internação por arritmia decorrente de energético e álcool. Gente, então não é brincadeira não, porque uma coisa que o doutor falou, que eu acho importante, quando se mistura o energético na bebida, muitas vezes, eu acho que dois motivos, né? Os jovens fazem isso para ficar com mais energia, para durar a noite toda, para virar a noite, né? Para ir até amanhã, para aguentar. E o outro motivo é aquele que você falou, fica mais gostoso de beber, né? As mulheres e tudo mais. Então, vamos lá, vamos dar uma diluída. É mais suave. Vamos dar uma diluída nesse uísque, vamos dar uma diluída nessa vodka, no gin, que agora é moda, né? Com o energético, porque daí eu bebo menos. Então a pessoa está se enganando com isso. Ela não está bebendo menos, ela está prejudicando o coração tanto quanto. A combinação álcool com energético não é boa. Ela aumenta todos esses riscos, além do que, bebe-se em maior quantidade. E normalmente a pessoa que vai para um clube, ou vai para um carnaval, para um bloco, se for de carro, piora muito a situação dela na boca. Lógico, com certeza. Já volto para a gente bater mais um papinho sobre isso. E ó, tem uma pergunta de telespectador a respeito de energéticos, para eu falar com o doutor Antônio aqui. Pode colocar, produção. É a Jéssica de Itabapuã. Ela pôs assim, pessoas que bebem de vez em quando, podem beber energético horas antes da bebida? E aí, doutor Antônio? Não, nem de vez em quando, nem sempre. O energético nunca é bom. A bebida, ainda você vai falar assim, ah, eu não vou beber. Não tem como a gente falar, porque o álcool, ele pode ser o vilão, como o mocinho. O álcool em doses moderadas, ele faz bem para o coração. Ele aumenta o colesterol bom, ele faz bem para as artérias do coração. O que seria uma dose moderada, doutor? É de pessoa para pessoa? É difícil falar. Não, a Eugênia sabe que um cálice, uma taça de vinho por dia. Tá. Não adianta você falar, mas eu não bebo a semana inteira, aí eu chego no final de semana e tomo tudo que eu não tomei para trás. Não é isso. As doses em pequenas quantidades e... Continuamente. Tá. O energético, ele tem um efeito retardado, um efeito a longo prazo. Ele demora seis, oito horas. E ele vai ter uma interação com a bebida de álcool, sim. Então, não adianta você falar também, ah, eu não tomo energético, mas eu tomo uma garrafa de uísque. Também não. Também, dá na mesma coisa. E se eu não tomar o uísque, eu tomar só o energético, também vai fazer mal? O energético... Tomar o energético como se fosse um refrigerante. O energético é um estimulante. Tá. Ele é a base de cafeína e tem o guaraná, então ele vai te dar... Taurina, né? Taurina. Eles tiraram muita coisa dos energéticos para poder vender no Brasil hoje. Tá. Mas existe essa restrição ainda energética. Ou seja, você... Se você pudesse dizer aqui, você falaria não beba energético. Não tome energético. Não tome energético. Então, ela já é uma paciente hipertenso, uma pessoa hipertensa. E o energético, ele vai aumentar mais a pressão, ele vai aumentar a frequência cardíaca. Então, para essa, principalmente, que tem uma doença pré-existente, ela não pode tomar energético. Não pode. Não pode tomar energético. Aquele cara que tomou o energético, não te obedeceu, não assistiu o SBT e você. Aí, ele começa a passar mal no dia seguinte. O que pode acontecer que ele deva falar, meu Deus, eu acho que eu exagerei no energético, preciso correr para o hospital. Quais são os sintomas de que algo está errado no corpo dele, doutor? O energético, ele não vai, mesmo tomando, ele não vai te dar um problema. Não dá uma palpitação. Ele não causa ele uma doença. Ele causa, ele provoca doenças secundárias. O aumento da frequência cardíaca que ele provoca pode dar arritmia. Aumento da pressão pode dar o derrame, o AVC. Pode dar o infarto agudo do meu cárdio. Então, se uma pessoa já pré-existente, se tem uma doença pré-existente na pessoa, uma coronariopatia, o aumento da pressão, o aumento da frequência cardíaca, vai aumentar o trabalho do coração e isso pode levar ao infarto. Entendi. Então, não tomar energético é o mais indicado. É isso aí. O energético e também, hoje, muito de moda, são os termogênicos para a academia, para chegar no carnaval com um corpinho em dia, eles abusam também dos termogênicos nas academias. E isso também é muito ruim. Por ser estimulante, é muito ruim para o coração. Tomar os sucos, como a Simone está falando, que são estimulantes naturais, né? O gengibre, a beterraba. A gente já passou uma receitinha bem legal. Depois você passa no nosso portal, se você perdeu, tá? Esse tipo de alimentação, isso eu posso tomar quanto eu quiser. Isso é o que tem que ser feito, a reidratação. A reidratação é com sucos, é com sucos naturais. Tem esse chamado sucos detox hoje, que são muito utilizados. Então, por uma... quatro, cinco noites de... ou quatro, cinco dias de festa, nada melhor que essa alimentação saudável, sono, porque a gente dorme num período quebrado, isso faz mal. Então, o sono em períodos constantes, de sete, oito horas, isso tem que ser feito. Muito bem.